Vamos lá, quem é o famoso que tá devendo quase um milhão de reais de pensão pra filha, mas ele acaba de conseguir uma vitória pra não ter que pagar, pra não ser preso, nada? Ó, é o seguinte, é o ex-jogador de futebol, o Dinei, tem uma dívida de pensão de 910 mil, quase um milhão de reais. A filha do Dinei hoje tá com 30 anos, eles nunca conseguiram ter uma relação de pai e filha. O Dinei teve um relacionamento de uma noite com a mãe dela durante uma viagem pra Minas Gerais, nasceu essa menina, que hoje tá com 30 anos, e é lá em Minas, onde ela vive, e até hoje ela tá lá, e onde correu todo esse processo. O caso tava se arrastando aí na justiça há anos, e agora o Dinei conseguiu um habeas corpus, e não vai ser preso por causa da dívida de pensão. A justiça entendeu que agora a mulher já é maior, já consegue se sustentar, e ó, e tem um motivo pro Dinei tentar dar um fim a esse processo, porque ele acaba de ganhar uma ação contra o INSS e vai receber uma bolada, e ele poderia ficar sem esse dinheiro todo que ele vai receber, porque poderia ir tudo pro pagamento da dívida de pensão. Então, é essa história aí. Muito bem. Obrigado.